10 horas e 54 minutos, o agora dessa terça-feira começa, eu quero aproveitar pra você que tá aí do outro lado, né, trocou de canal agora, tá passando aqui pelo SBT, pela TV em tempo, não troca de canal não, hein, me acompanha aí porque hoje nós temos uma hora juntinhos de muita informação, muita descontração, porque o programa também é animado, também é agitado, e você que tá aí do outro lado, quer participar, quer mandar a tua participação, a tua foto, o teu registro, quer mandar também a tua denúncia, o que tá acontecendo aí no teu bairro, na tua comunidade, nós temos três opções, tem o WhatsApp, que é o 991537959, esse número que tá aparecendo aí no rodapé do seu vídeo, e tem também duas linhas de telefone, 3307-3951 e o 3307-3952, agora eu vou olhar aqui pro seu Carlinhos, porque o seu Carlinhos, né, ele motiva todo mundo aqui na TV, principalmente eu que estou aqui no lugar da Marcinha, que já já tá voltando pra casa dela, e aí eu vou ter que me retirar, porque eu só tô tomando conta da casa dela, entendeu? Eu vou olhar aqui pro seu Carlinhos e mandar um beijo, um abraço pra você aí da zona norte, da zona leste da cidade, zona sul, área central, que também acompanha o programa da comunidade, não perde uma edição? Hoje, nós vamos transmitir o programa de novo pelo Facebook em tempo real, nesse momento, já tem alguém me assistindo lá na página do Amazonas em Tempo, é só você clicar, coloca Amazonas em Tempo no Facebook, curte a página, não esquece, e clica no vídeo da transmissão e você vai também assistir essa programação inteira lá pela internet. A diferença é que quando eu chamo intervalo, a gente continua conversando lá, eu leio o teu comentário, a tua participação, e dá pra você também avisar quem mora longe, né, tem um familiar que mora em outro estado, em outro país, já manda um inbox pra ele, lembra ele também, que agora ele pode ficar informado com tudo que acontece aqui no programa da comunidade, em Manaus e também no interior. Agora, seu Carlinhos, vem aqui comigo, vem aqui comigo, porque a gente já inicia o programa hoje falando de coisa boa, e é o agora premiado, né, e hoje é especialmente pra você cuidar da sua aparência, cuidar da sua beleza lá no Carol Beauty Center, um salão de beleza especializado em mulheres e homens que gostam de cuidar da aparência, e lembrando, você não deve dizer alô, aqui é proibida essa palavra, só eu posso falar alô, você tem que dizer Carol Beauty Center, onde o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, coloca aí, Ricardinho, de novo, replay, o repete, vou repetir, repita! Carol Beauty Center, onde o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, o seu Carlinhos tá dizendo aqui que não é só lugar de mulher bonita não, de homem também, mas a dica é essa, Carol Beauty Center, onde o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, dá só uma olhada aí no VT. Salão de beleza Carol Beauty Center, onde você transforma o seu visual, trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino, manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais, aceitamos todos os cartões de crédito, uma equipe capacitada espera por você, porque o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, Carol Beauty Center, conjunto João Bosco São José e Galeria Carrefour Ponta Negra, 32390515 e 3343009. Viram aí, né? E a linha pra você ligar e participar e levar esse vale presente de 100 reais é a 3307-3950, apenas essa linha e você não deve dizer alô, tem que dizer Carol Beauty Center, onde o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo, que eu vou assistir aqui, te ouvir, te atender durante a programação e você tem a chance de levar e já dar um retoque na aparência, afinal de contas, fim do ano tá chegando e a gente tem que ficar com a beleza em dia, não é verdade? 10 horas e 58 minutos, o seu Carlinhos tá aqui atrás da câmera fazendo pose pra mim. Quando ele estufa o peito, assim, a barriga encolhe. Que história é essa, seu Carlinhos? Tem que começar a treinar, viu, seu Carlinhos? Idade tá chegando, sedentarismo não dá muito certo, não. E aí quando eu tô falando pra ele, ele tá encolhendo a barriga, sabe? Postura, soldado, aí ele encolhe a barriga. Aí quando demora muito, ele já tá com o bucharreado de novo, é assim mesmo. 10 horas e 58 minutinhos, você que tá aí do outro lado, a gente vai começar agora com os destaques do programa da comunidade, né? São muitas informações que nós damos de primeira mão pra você aqui do programa da comunidade, não só terça-feira, mas durante a semana inteira, né? E o que você não consegue ver aqui, você consegue acompanhar também no Jornal em Tempo, às 6h15. Só que hoje, nós vamos trazer aí um destaque de polícia, né? Que 4 homens foram presos com 6kg de drogas na zona centro-oeste de Manaus. Entre eles, um surinamense e um colombiano. Vocês vão ver então a prisão dessas 4 pessoas, as drogas apreendidas com esse grupo, né? Pra vocês, como vocês podem ver aí, 2 estrangeiros, né? Que também estão envolvidos com o tráfico de drogas. Com certeza essa droga deve ter vindo também da Colômbia. A gente vai trazer os detalhes deste caso aqui. Vocês estão vendo aí imagens dessa prisão e da apreensão das drogas também. Agora, no município de Parintins, um homem é agredido e atingido com um tiro na perna, depois de ter sido confundido com o assaltante. É uma confusão deu nessa história aí. Por pouco ele não morreu, né? Mas foi agredido, foi espancado. Olha só a marca do tiro na perna dele. E o Tadeu de Souza também vai trazer em detalhes essa história, como foi essa confusão inteira lá, que acabou quase por pouco, não levou a vida aí desse cidadão. E olha só essa história, né? Uma mulher grávida de 9 meses, se perde em uma mata na zona rural de Presidente Figueiredo, e lá ela faz o próprio parto. Vale lembrar que esse é o décimo filho dessa mulher, né? A gente tem essa informação e nós vamos trazer também os detalhes deste caso, deste parto feito por ela mesmo lá dentro da mata. Olha só que história, né? Uma história realmente cabeluda. Como é que pode a própria mãe conseguir fazer aí o próprio parto em risco, correndo risco, né? Colocando em risco também o próprio bebê. E a gente vai trazer os detalhes deste caso. Vocês estão vendo aí a dona Francisca. Essa foi a mulher que se perdeu na mata, né? O filho dela, os dois estão bem. Graças a Deus, mas a gente vai trazer aí os detalhes deste caso que aconteceu lá em Presidente Figueiredo. Agora aqui em Manaus, nós vamos mostrar também os problemas de infraestrutura. Nas ruas da comunidade ali do Santo Eteovina, na zona norte da capital, os moradores realmente reclamam desse problema. E não é o único problema não, viu? A nossa equipe de reportagem foi até o local, acompanhou de perto essa situação. Olha só, vocês estão vendo aí, né? Bueiros a céu aberto, ruas sem estrutura, buraqueira, quase não tem calçada e crianças próximas ao perigo. Crianças que podem, querendo ou não, ser vítimas. Bueiros sem tampo. Olha só o tamanho desse bueiro, né? Na verdade, isso aí é uma poça. É isso, né, diretor? É um bueiro mesmo. Olha só, enorme. A céu aberto, não tem tampo. Olha só a situação desse outro aí. Vocês lembram daqueles casos, né, de duas crianças que caíram em bueiros na capital, bueiros destampados, e as duas, infelizmente, não resistiram e morreram. E olha só, mais comunidade, mais ruas com a mesma situação, um perigo, né, para a população. Perigo, olha só, né, o condutor enfrentando problemas. Ainda bem que é um caminhão, né, que tem um carro de tração para conseguir passar aí nessas condições. Agora, imagina um carro de passeio, né, idosos, cadeirantes, andando nessas... Olha só a situação. Nós vamos trazer, então, a realidade desses moradores, como é que eles fazem para conviver com essa situação. Falta de infraestrutura, saneamento básico, insegurança, que também tem muito por lá. E aí, essa questão dos poeiros sem tampa. E agora, uma notícia boa, né, e dessa vez, né, o Agora é Festa, a nona edição, lá na Avenida Itaúba. Uma multidão se reuniu nessa noite, com muita música, muitas atrações. Toda a equipe do programa foi até lá e acompanhou de perto, preparou cada detalhe dessa festa para você que está aí do outro lado. Se você disse assim, ah, Priscila, eu não fui, não deu, tive que trabalhar, esqueci, estava com preguiça. Você vai acompanhar tudo o que aconteceu. E ontem, vocês estão lembrados, né, ontem a gente mostrou os bastidores, o que que rolou por lá, Gato Júnior dançando, a nossa produtora Ingrid olhando a cutícula ainda bem. O Sandoval disse que ainda bem que ela estava olhando para a cutícula, porque se ela estivesse olhando para outra coisa, a feia ia rodar por lá. Está vendo só? Ele é bravo, é bravo, Ingrid? Não? Ciumento? Não? Não sei, eu não sei, ela não está falando não, estou deduzindo aqui, tá? E a gente mostrou também o Fred, né, fazendo sucesso lá com as cocotas, lá com as meninas, tirando uma casquinha. Eu perguntei dele que história era aquela, ele não soube me explicar direito, ficou com vergonha. Soube também que o Valfran Leão estava soltinho demais por lá, deu o que falar. Ontem foi a roupa suja, a gente lavou aqui a roupa suja, mostramos tudo por trás dos bastidores. E hoje você vai conferir algo diferente, realmente tudo o que aconteceu, as atrações, Angela Rodrigues, Lucas Santos, Joe Guerra, todos eles animando a festa por lá, muita gente compareceu mesmo. Vocês estão vendo aí, né, todo mundo dançando, não teve quem ficasse parado não, né? A galera realmente agitou, olha só, dançando mesmo, agitando. E a festa que começou 7 da noite, né, foi até 11 da noite com muita alegria e muita agitação também. E teve, né, a Guarda Lupe de Monserrat, o diretor que também estava por lá fazendo a graça, agitando, falando com a Marcinha, fazendo aquela graça da festa toda e deu certo, né? Acabou dando certo, muita gente mesmo foi até lá e não deixou de passar e de participar do último Agora Festa na 9ª edição. E lembrando, nós vamos trazer os detalhes do Agora Festa ainda hoje, hein? Então fica aí do outro lado, aguarda esse momento, porque se você não foi, você vai conferir de perto. E na próxima edição, você não vai ter como perder, você tem que ir lá mesmo acompanhar essa festa da casa preparada com muito carinho. 11 horas e 5 minutos, a gente começa a edição de hoje com o caso de polícia, né? Um homem foi espancado e levou um tiro na perna por ter sido confundido com o ladrão. Olha só que história! E quem traz pra gente é o Tadeu de Souza, que ele acompanhou os detalhes deste caso e traz aqui na tela. Vem comigo! Amigos do programa da Comunidade, a nossa equipe começou agora há pouco com um cidadão que disse que foi confundido com o ladrão. E a pessoa que o confundiu, além de espancá-lo, acabou disparando contra o mesmo, contra a sua perna, uma arma e levou um tiro de borracha. A reportagem está na tela do Agora. Este homem de 34 anos, que não quis se identificar, foi atingido com um tiro de bala de borracha na coxa. Ele foi espancado após ser acusado por duas pessoas de ter furtado uma residência. O fato aconteceu no dia de ontem em um bar em frente à orla do centro da cidade. Ele foi preso e após ser liberado, disse para a reportagem do programa da comunidade que vai processar os autores da agressão. Ele negou que tenha furtado a residência. O cara chegou e disse, você não vai correr, você vai correr, você é pior. Começou a migradia, você é policial, você está me batendo? Não, eu não sou policial não. Vou pegar um bobão para te ali. Ele falou, vai pegar, você me bateu com um pedaço de ferro lá. Por que eu roubei do senhor? Não, eu te vi subindo na parede da minha loja. Pegou uma lâmpada. Ei, mano, por que eu vou roubar lâmpada? Porque na minha casa tem lâmpada, pô. Eu sei comprar uma lâmpada. Eu estou bebendo uma cerveja aqui só, pô. Aí o outro chegou, você não vai correr. Não, eu vou ficar sentado aqui. Aí eu veio lá, eu fui pegar a espingada. Eu não sei o que era uma espingada, era uma espingada grande. Ela tinha na minha costa. E o delegado de Parintins, Bruno Fraga, fez há poucos minutos para o programa da comunidade um balanço dos últimos quatro dias da terceira delegacia interativa de Parintins. Tivemos dois assaltos, dois furtos, dez pessoas apresentadas por consumirem droga em via pública, além de lesão corporal e diversas apresentações aí por pessoas que ingeriram bastante bebida alcoólica e estavam tirando o sossego das outras pessoas aqui em Parintins. E para fechar as informações de Parintins, ontem à noite a unidade do Corpo de Bombeiros resgatou uma garça que estava baleada e que caiu numa rua aqui do bairro Paulo Corrêa, na zona sul da cidade de Parintins. Ela está agora no Ibama e vai ser tratada, submetida a um tratamento com veterinários e depois, é claro, vai ser reintroduzida na natureza. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. Esses, então, foram os destaques de polícia lá da ilha de Parintins, da cidade, Tadeu de Souza trazendo com detalhes aí para você que está do outro lado. Agora a gente vai para a Presidente Figueiredo porque, olha só essa história que eu vou falar para você, uma mulher foi dar uma volta ali em uma mata na zona rural da cidade, ela estava gestante de nove meses e lá nesse passeio de uma mata, dessa mata aí lá de Presidente Figueiredo, ela acabou se perdendo na mata, estando grávida de nove meses. O que aconteceu? Não conseguiu retornar para casa, se perdeu ali no meio de um monte de mato, de árvore, o nosso correspondente disse que é uma área rural ali do município e acabou dando a luz ali mesmo. E ela teve que fazer o próprio parto. O nosso repórter Jackson Salvaterra acompanhou esse caso, ele traz para a gente como é que aconteceu essa história e como é que foi esse parto realizado por ela mesmo. Vem aqui comigo aqui na tela. Francisca Souza, de 33 anos, estava grávida de nove meses. Ela passou quatro dias perdida na mata e teve seu próprio filho na floresta após sentir muita dor. Entrei para a vida na mata e andei, 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 andei uns 30 quilômetros aí, eu dei umas contrações em cima da outra. Aí eu agarrei, eu digo, não, vou me aquietar. Aí eu forrei o lençol no chão, aí fiquei no topo de uma árvore. Aí foi na hora que eu fiz força, rompeu a bolsa, na hora que eu rompeu a bolsa e ele nasceu. Aí depois veio a placenta, veio tudo. As marcas no corpo do recém-nascido ainda é visível. Francisca mora no ramal do Paulista, que fica no quilômetro 180 da BR-174. Segundo ela, era noite quando resolveu sair de casa para passear. Entrou na mata e se perdeu logo em seguida. Não tive mais acesso de voltar mais não. Não sabia mais o caminho que eu tinha descido e eu não sabia mais como voltar. Aí eu fiquei perdida na mata por um jeito, três dias. O marido sentiu falta logo em seguida e foi atrás da companheira, mas não a encontrou. A mulher foi encontrada quatro dias depois às margens de um engarapé na mesma comunidade. A criança ainda estava com o cordão umbilical. Durante os quatro dias em que esteve perdida, ela sobreviveu à base de água. Ela foi trazida ao Hospital Municipal de Presidente Figueiredo e, segundo os médicos, a criança e a mãe passam bem e estão em observação. Então tá aí, olha só. E sobre esse caso aí, a dona Francisca de Souza, esse já é o décimo filho dela. E vocês viram aí, ela ficou quatro dias dentro de uma mata, não conseguiu comer, se alimentou aí. Na verdade, ela ficou só à base de água, né? Só se hidratando mesmo. Agora tem uma imagem aí, não sei se tem como colocar direto na tela, das marcas de formiga, de ferrada, de mosquito. Foram quatro dias realmente nessa situação difícil aí e ela mesma tem que fazer um pato. Agora uma história cabeluda, parece até mentira, né? Se você ouve essa história da boca de terceiros, você nem acredita. Que uma gestante passou quatro dias dentro de uma mata e ela mesma teve que fazer o próprio parto. Sobreviveu quatro dias sem comida, correndo risco porque tem onça, tem bicho solto dentro da mata. Olha só as imagens aí. Isso é nela ou no bebê, diretor? No bebê, na perna do neném, olha só, gente. As ferradas aí dos mosquitos, das formigas. Então foi uma situação realmente inusitada, diferente. Não é comum isso acontecer não, viu? Agora tem que tomar cuidado, né? Danado pra se perder em mata, e ainda mais quando não sabe andar. E ela mora lá na cidade, né? Aí o Jackson Salvaterra foi hoje de manhã lá no hospital. A gente tá tendo essa informação agora nesse momento. E o bebê passa bem, né? Diretor, tá tudo bem. A mãe também. Eles estão recebendo os atendimentos médicos. E a mãe tá passando por um processo cirúrgico, né? Esse já é o décimo filho dela. E aí agora ela vai fazer aquela cirurgia conhecida como laqueadura pra evitar, né? Uma nova gravidez, pra evitar que realmente ela engravide novamente. E aí nesse momento agora, a informação que a gente tem é que o neném, né? O bebê continua recebendo atendimento médico e ela tá fazendo aí esse processo, essa cirurgia de laqueadura pra evitar uma nova gravidez. Até porque são dez filhos, né? Esse já é o décimo filho. E dessa vez aconteceu aí de ela se perder na mata. Onze horas e onze minutinhos. Seu Carlinhos, eu vou olhar pro senhor de novo. Agora, né? A gente vai lembrando, só pra se acalmar aí porque todo mundo realmente é uma história cabeluda. A mãe e o neném estão bem. O diretor tá dizendo aqui que tá todo mundo bem. Não aconteceu nada não. Fora essas ferradas aí, essas mordidas de formiga que vocês viram na perninha do neném. Olha só, gente. Agora eu vou trazer pra você agora uma dica, né? Pra você que tá aí do outro lado. Pra você que tá começando a pensar em ter o próprio veículo em 2017, sair desse aperto aí do transporte coletivo, que a gente sabe que não é fácil. É difícil você encontrar um banco vazio pra você ir sentado na viagem inteira. Só que agora, com tanta facilidade, você pode dar um basta nesse problema. Dá só uma olhada aí, Marcinha. Pri, joga pra mim, porque essa dica que eu tenho pra dar agora é pro pessoal que passou o ano de 2016 todinho andando de busão. O ano tá acabando, 2017 tá vindo aí e é hora de fazer planos pro novo ano. Mas que tal dessa vez fazer planos que você vai conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova. Isso mesmo, com o consórcio Honda, você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele, as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de uma forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo, você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Pop 110i? Essa tá com parcelas mensais a partir de 104 reais, sem juros. Presta atenção, sem juros. Seu plano é uma Honda CG 125i, fã, escuta só. Com parcelas mensais a partir de 131 reais, sem juros, você pode ter uma. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece o ano realizando o seu plano. Pri, é contigo. Obrigada, Marcinha. Agora sim, né? Dá pra sair desse aperto e você comprar a sua moto e já entrar 2017 aliviado, pelo menos nesse assunto aí, né? De mobilidade, transporte, o próprio transporte, porque não é fácil. 11 horas e 13 minutinhos. Agora eu vou olhar pra você que tá do outro lado. A gente vai pra um breve intervalo. Você vai acompanhar aí fotos de quem tá assistindo o programa da comunidade que já chegou aí no nosso WhatsApp. Eu quero ver a sua também. E lembrando que agora, no intervalo, a programação continua lá no Facebook. Então acessa a página Amazonas em Tempo, curte a página e assiste a transmissão que a gente vai ficar se falando lá, tá certo? Então não sai daí. Dá um pulinho lá. Dá um pulinho lá. Dá um pulinho lá.